Quer dizer, após três votas pelo capitão, é caso que vocês estão na hora de voltar a ganhar? Sim, queremos vencer, é uma evidência, são três jogos com três resultados que não são positivos, que não eram os resultados que nós esperávamos, aconteceram, e temos que novamente voltar ao rumo das vitórias, porque é importante vencer. Acha que isto é uma fase que acontece, ou há outra explicação para estes resultados? São fases que acontecem, obviamente nenhum treinador deseja que essas chaves aconteçam, e nós muitas vezes vemos que o mal dos outros podemos nós bem, se acontecer aos outros que não nos aconteça a nós, mas acontecem e nós temos que, nós temos efetivamente que dar a volta por cima, caímos do cavalo e temos que voltar novamente a subir para cima do cavalo e pormos na corrida, porque é o mais importante neste momento, é nós voltarmos aos triunfos, porque efetivamente queremos andar na parte sobre a tabela. O meio que continua a acontecer é a equipe de sofrer gols, que agora mais dois, só é de sentido baixo, ou é de ação de vencer, ou tem a ver mais com o tempo e com outras questões? Tem a ver com tudo, tem erros, como é óbvio, da nossa equipa, mas também tem mérito da equipa adversária, portanto, sofremos dois, fizemos quatro, portanto, são dois que ficam limpos, desses dois que sofremos, mas o ideal é não sofrer gols, até porque não quero repetir muito, porque não torno de repetir e parece que estou aqui a bater sem nenhuma tecla, as minhas equipas por nome são equipas que não sofrem muitos gols, portanto, é uma fase que não está a correr bem defensivamente da nossa equipa, mas a defesa é um todo, não é só os defesas, a defesa começa no ataque, portanto, e nós temos que rectificar isso o quanto antes. Esta semana falou-se muito em união e algumas declarações, noticiou-se também o mal-louso convívio na segunda-feira do grupo, essa união foi pausa em causa de alguma forma para essas notificações? Se houver essa manifestação, porque certamente alguém sentiu que, se calhar, nós temos união desde o início e às vezes tenta-se criar a desunião, por vezes há situações que acontecem que não são benéficas e não são verdadeiras, não correspondem à verdade e tenta-se criar dúvidas dentro da própria equipa, portanto, e houve algumas situações que aconteceram que se calhar podiam criar alguma destilização e o grupo entendeu, não o treinador, porque eu não mandei ninguém, aqui não é para os mandados, entendeu dar a resposta da forma como queria, em relação ao almoço de equipa é algo que nós fazemos habitualmente, portanto, não é uma novidade, é algo que fazemos com gosto, por vezes é noticiado, por vezes não, mas é uma prática corrente da equipa. Como precisar de situações como não é essas? Não, não vale a pena, honestamente aquilo que nos importa é voltar ao caminho das vitórias, que é a mais importante, mas obviamente que as pessoas não se manifestam se não acontecer nada, portanto, mas de momento não vale a pena estar a olhar para isso, como eu disse na penúltima, penso eu, conferência de imprensa, vamos olhar para aquilo que temos pela frente, que é o jogo de cova da piedade, que é uma equipa difícil, com bons jogadores, bem trabalhada, um jogador experiente, que nos vai criar dificuldades, neste momento o nosso foco é esse. Obrigado. Obrigado.